Gosta de gintônica? Veio no lugar certo! Aí, se for menor de 18 anos, você pode assistir, mas não pode beber, hein, mano? Eu sou a Dani Birita e estou apresentando o especial Gintônica no Bebida Liberada. E estamos aqui na quarentena, gravando vídeo pra vocês, vídeos fáceis pra vocês fazerem em casa, postar com a hashtag Bebida Liberada, e é isso daí. E eu já fiquei pensando num gin diferente, então eu vou usar algumas coisas que eu tenho em casa, que é hortelã, água de coco e gin. E também vou usar uma fatia de limão. E antes de mais nada, me segue lá no Instagram, arroba Dani Birita, segue também, Mussumalife Bebida Liberada. E não se esqueçam também de acompanhar o nosso podcast, o Quebrada Pode, tá aqui no primeiro link da descrição do canal, é só você procurar em qualquer plataforma de áudio por Quebrada Pode. Então vamos lá pra receita? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar gelo na taça, ou no copo, se você não tiver. Vou colocar 60ml de gin. Vou completar com água de coco. Vou colocar também duas fatinhas de limão tai chi, porque era o que eu tinha em casa. E vou colocar também folhinhas de hortelã. Se você tiver, se você não tiver, não tem problema. Vamos ver se ele ficou bom? E tá pronto o nosso gin com água de coco e hortelã. Vamos ver se ele ficou bom. Saúde! Hum, muito bom! Fica suave. Fica suave porque a água de coco é bem presente. Hum! Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deixa a dica pra gente aí embaixo. A gente olha todas as dicas de receita, inclusive a gente faz algumas. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. Ajuda nosso canal a crescer. A gente tá quase chegando nos 500 mil inscritos. Olha só o quanto! E é isso. Biritocas, até a semana que vem e fiquem em casa!